Canal Chácara Justo, mais um vídeo pra você aqui no nosso canal, sempre dando algumas dicas aí sobre a natureza, sobre as plantas, também sobre os animais, mostrando hoje pra você acompanhar este pé de uva produzindo, e olha só, lindo cacho de uva, orgânico, e você também pode plantar na sua casa aí pra você colher um fruto de qualidade. Lembrando aí que você deve escolher a variedade adequada pra sua região pra uva produzir, se você comprar uma variedade diferente aí da sua região, com certeza você não vai conseguir colher uva, então sempre quando for comprar a muda, escolha aí uma variedade adequada. O solo deve ter muita matéria orgânica, né, muito estercado pra uva produzir bem, e lembrando também aí que você deve fazer alguma sustentação pra uva se alastrar, porque é uma planta trepadeira que gosta de se alastrar e pra produzir bastante também. Evite plantar aí em local onde tenha vento forte, isso aí vai prejudicar a sua plantação de uva. Lembrando que a uva precisa de pelo menos de 6 a 8 horas de luz solar por dia pra ter um resultado satisfatório e uma produção muito boa, tá certo? Vamos lá então pra pergunta aqui. Pessoal teve dúvida, me perguntou aí qual que é o tamanho do vaso ideal pra plantar o pé de uva, porque muita gente não tem muito espaço e quer cultivar no vaso. Então pra você plantar no vaso, você deve escolher um vaso aí que tenha pelo menos 50 litros, 50 litros ou mais, pra ter espaço pra raiz desenvolver e assim a uva alastrar bastante e ter uma boa produção. Não se esqueça também de fazer alguns furinhos lá no fundo do vaso pra drenar a água e assim não ficar encharcado, tá certo? Mais um vídeo aqui no canal Chácara Justo, respondendo pessoal aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações aí pra você receber um aviso quando tiver vídeo novo também. Compartilhe o vídeo aí nas redes sociais com seus amigos que curtem aí a plantação de uva. Muito obrigado, abraço e até o próximo vídeo! Um abraço e até o próximo vídeo! Obrigado.